Hoje vamos ver um passo a passo de um cabelo caucasiano, impermeável, com bastante frizz e bem grosso. A gente começou lavando, higienizando a fibra. Lavamos três vezes e deixamos um pouquinho de molho no shampoo, para abrir mais a cutícula. Enxaguamos, secamos. Reparem como é um cabelo bem volumoso, aqui ele está limpo, bem grosso, com bastante frizz. É um cabelo bem impermeável, é um cabelo bem difícil de se trabalhar. Preparamos a biocericina. Textura super fácil de aplicar. E começamos a aplicar no cabelo, sempre respeitando o couro cabeludo. Aplicamos sobre toda a extensão do fio, exceto na raiz. Deixamos agir 120 minutos e depois da pausa, veja como ainda está o cabelo. Por causa de sua impermeabilidade, ele não sugou totalmente o produto. Então, a gente deu uma forcinha, aplicando com o jato de calor do secador, abrindo o cabelo com um pente largo. Isso ajuda a ativar o produto e fazer com que ele possa penetrar mais ainda sobre o cabelo. Repare aonde a gente ativou, como o cabelo ficou soltinho, em comparação com como ele estava carregado de produto antes de ativar. Ficou realmente super solto. E a impressão que passa é que o cabelo realmente sugou todo o produto. Então, vamos retirar o excesso do produto. Nós enxaguamos três vezes o cabelo, retirando bem o excesso do produto, para então escovar e chapar. Secamos. Reparem como o cabelo já está bem mais leve. Começamos a secar com o secador. Escovamos. Aqui já está pranchado, veja o brilho e a leveza. Nós pranchamos seções bem finas, praticamente na transparência, com potência máxima da Lise Extreme. Aplicamos de raiz às pontas, pois o cabelo apresentava volume e necessidade de alinhamento sobre toda a extensão. Com a Lise Extreme, nós aplicamos máximo 12 passadas da chapinha. É uma chapa mais potente, então, você não precisa passar 20 vezes como você teria que passar se fosse outra chapinha. Ou seja, essa chapinha aqui, ela agiliza o seu tempo. Depois de chapar todo o cabelo, vamos lavar para retirar qualquer vestígio ainda do produto que tenha ficado, pois antes a gente só enxagou antes de chapar. Agora a gente lava com um shampoo hidratante. Enxagua muito bem. Passamos uma máscara hidratante. Distribuindo muito bem sobre o cabelo. E deixamos agir por 10 minutos. Depois, enxaguamos. Reparem como o cabelo ficou super liso. Já aqui no enxago, se nota como realmente o cabelo já está muito alinhado. Muito brilhoso. Começamos a secar. Reparem como ele está realmente muito liso, apesar de ainda estar molhado. E é o passo que ele vai secando. Ele vai ficando mais liso e mais brilhoso. Esse é o resultado dele seco, apenas com o jato do secador. A gente vai fazer um teste para ver se realmente esse cabelo não foi escovado. Nós vamos molhar essa mecha num copo d'água. Vamos molhar muito bem. Deixá-la bem encharcada de água. Reparem como ela está molhada. E começamos a secar. Para a gente entender que o restante do cabelo não foi escovado, esta mecha que foi molhada, ela deve ficar igual ao restante. Com muita sedosidade, com muito brilho e bem alinhada. E começamos a secar. Esse experimento foi feito ao vivo, em uma transmissão. Está no meu feed. E continuamos a secar. Aqui já está quase pronto, quase seco. Repare como a mecha que nós molhamos se misturou com o restante do cabelo. Emitindo muito brilho. Muita sedosidade. Bem alinhado. Provando que esse cabelo não foi escovado. Depois de ser molhado, depois do procedimento. Esse cabelo foi seco apenas com o secador. E teve esse resultado, exatamente esse resultado que você está vendo. Muito brilho. Um alinhamento perfeito. E esse é o resultado. Um cabelo muito solto, muito brilhoso. Super alinhado. 100% alinhado com o biocericina. A biocericina é registrada na Anvisa. Não contém formaldeído em sua formulação. É 100% segura. Diga não ao formal. E use biocericina. Do you hear that sound?